Música E já há muito tempo que as TVs novas já vêm com um decodificador interno para recepção. As TVs antigas que não possuem, há necessidade de um conversor, um set-top box, que tem que ser adquirido em qualquer loja especializada e usar uma antena também de UHF normal, uma antena de UHF que já era utilizada no sistema analógico, que serve perfeitamente para o digital também. Então quem não tem uma TV moderna tem que procurar um conversor desse para poder continuar recebendo o sinal digital. A TV digital no Brasil, ela nasce de forma equivocada. Eu até tenho dito muitas vezes que a TV digital no Brasil já nasceu analógica. Primeiro foi o grande debate que não foi feito sobre a questão do padrão. Na realidade, na nossa opinião, o governo brasileiro terminou, de certa maneira, se deixando envolver por equipamentos, quando na realidade o debate de padrão era um debate muito mais avançado do que só, e somente só, você resolver o problema de equipamentos. Então a promessa de mobilidade e universalização, isso aqui era o suficiente para você chegar na casa da pessoa. Ora, se eu entro com um sinal digital, portanto eu estou conseguindo entrar com um sinal de rádio, estou conseguindo chegar através de frequência, eu poderia oferecer através dessa TV digital a esse cidadão um serviço em sua casa. Esse era o debate que o governo não quis fazer. Nós vamos chegar com uma imagem bonitinha, vai dar para ver até que tem uma mancha na camisa, não sei o que, mas assim, melhorou a imagem, fica mais nítida, etc., mas eu não avancei absolutamente nada no uso dessa ferramenta. Cheguei na casa dos outros, entrei nos lares com um sinal digital e não consigo extrair nada mais, nada menos do que o que eu já estou fazendo hoje. Então assim, eu acho um desperdício isso. Esse foi o grande erro, você não aproveitar essa estrada e poder empacotar diversas outras coisas nessa onda que chega na casa das pessoas. Então, pode se fazer em 2018, mas vai fazer só e somente só isso. A TV Senado está se preparando para essa mudança do analógico para o digital desde o ano passado. A gente adquiriu uma série de equipamentos e sistemas para fazer essa transição, não só da nossa produção toda, da nossa preparação do produto, como também do sinal. O importante é a interatividade que ela oferece para as pessoas que participam da programação, podem fazer a seleção e para nós a gente oferece, já oferece aqui em Brasília, o sistema de multiprogramação. Então a gente consegue, pela TV digital aberta, oferecer quatro conteúdos simultâneos para os espectadores. Por exemplo, a gente se tiver duas, três, quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui no Senado, a gente tem condição de transmitir para as pessoas em tempo real. Isso não é um debate técnico, esse é um debate de serviços. Então o parlamento tem a obrigação de se jogar para cobrar do governo o cumprimento daquilo que foi acordado anteriormente. A escolha do padrão e a escolha por essas transformações e mudanças, essas escolhas foram feitas para permitir que a gente utilizasse essa tecnologia para resolver graves problemas nossos de cobertura, de universalização, de qualidade e principalmente de acesso, que tem a ver com o preço. Então o parlamento tem a obrigação de se meter nisso para defender o consumidor e ao mesmo tempo você ganha com isso a potencialidade de serviços no Brasil. Então eu acho que o parlamento ainda tem tempo, principalmente do Senado, de tomar uma posição de exigir do governo o cumprimento dos chamados princípios básicos que nortearam a chegada da TV digital no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto